Não, o pior é que o cara foi e meteu o louco, postou a nota oficial falando que não tinha sido informado de nada, que o Luva de Pedreiro ainda era agenciado dele, e que o contrato vai até 2026, e as informações que saíram foi que para o Luva de Pedreiro se desvencilhar, teria que pagar 5 milhões de reais. Nossa, que bizarro, cara. E que, isso o Léo Dias postou também, se não me engano, que ele não é dono da empresa dele, ele só tem 45% da própria empresa, que na verdade é só ele. É, e o empresário tem outros 45%. E o outro cara lá tem mais 10%. O pior é que isso, em algum momento, foi assinado em contrato. Certo? É. Não, então, isso prova, se isso for real tudo, prova como o cara não é de bom caráter, porque ele fez um contrato que o cara não é dono da empresa até 2026, e com multa de 5 milhões. Então, assim, é um negócio mesmo feito para prender o cara. É, prender ele. E aí eu espero que... E usar ele ao máximo. Porque, assim, a única coisa que importa nisso aí é que o Irã tem acesso às coisas que ele ganhou, né, que ele conquistou e que ele vai para a justiça, cara. Tentar se livrar disso, né? O que me espanta, vocês talvez possam dizer até melhor do que eu, o que me espanta um pouco é assim, o cara, ele é a empresa, certo? Então, ele detém, em teoria, tudo o que ele faz. Claro, somadas às perspectivas da equação. Agora, ele não pode, a qualquer momento, chegar e falar, como assim, eu tenho 45% de mim? Ele não pode cercear isso a qualquer momento? Muito louco. Não é que... Não é muito louco? Ele é ele... Ele tem 45% do luva. Entendeu? Que é a marca, entre aspas, dele. É. É. Que é ele. Que é ele no final do dia, né? Enfim, é muito... Realmente é muito louco isso. É. Então, de tanto, sempre tem um desfecho favorável para o... Para o... Irã, né? Que é o moleque que estão se aproveitando dele, né? E... E vamos ver, né? Porque falou também que... É... Por ações, né? Que teve um contrato com a Unilever, queria fazer um contrato com ele, para ele fazer uma propaganda do Clear com o Cristiano Ronaldo, e o cara disse não. É, eu vi, cara. Isso, cara. Teve outro caso que a Nike queria fazer um contrato com ele para levar para a Copa, e o cara disse não. Às vezes, sim, nem ele saber. Com certeza ele não sabe. Entendeu? E aí, a galera está perguntando, ah, por que o cara disse não? Já que... Se ele está metendo a mão no dinheiro, se é que está, né? A gente só pode especular. Por que não pegar mais? Mas faz sentido por quê? Se ele faz o contrato dele, ele fica grande demais. Então, todo mundo ia ver o que está acontecendo. Como viu agora. É. Entende? Então, assim, se o Irã não posta aquela live falando, puto, chateado, se o cara consegue continuar enrolando ele, ele vai continuar pegando dinheiro do moleque. Nossa. É loucura isso. É uma loucura. Eu acho que um negócio legal que ele conseguiu fazer, pelo menos, foi ir para Paris, né? Sim, sim, ele foi. Ele conheceu a Camila Cabelo, o Kaká. Não, conheceu os jogadores todos. O Neymar, a porra toda. O Neymar. É, tem uma galera que fica lá, né? Uhum. Em Paris, né? Os caras estão falando aqui, Luvão de Pedreiro, receba. O empresário, recebo. Ele recebe mesmo, né? É porque se recebe, virou um meme, né? E a parada da placa do YouTube do Luvão. É, a gente falou aqui. É, é ridículo. É ridículo. Ó, a criança é o Renan Ivon, que acabou de virar novo membro. Pode mandar o Superchat, pode virar membro. Galera, lembrando que hoje a gente vai sortear, ó. Vai ter sorteio desse mouse da Logitech. Para quem é membro, então torne-se membro, tá? Vamos sortear também hoje essa número 18 aqui, que é a Date of Action Figures. Vamos usar para quem é membro também, ok? Vai ter aqui. Eu tenho um Cord Vanguard para sortear para vocês de Playstation, que vai rolar. E a gente tem jogos, games. E a gente já, a gente vai em breve anunciar uma nova parceria, que a gente tem várias outras coisas para sortear. Mas por enquanto a gente tem isso aqui para sortear hoje. Acho que pode sortear essa porra toda hoje, vamos? Olha, vai... Esses seis jogos aqui vai tudo hoje, tá? Ó! Tudo? Tudo. Esses seis. Giveaway completo. Porque a semana que vem a gente tem mais. Tá bom. Pode ser. A gente vai dar, vão ser seis jogos, tá? Vai ser o mouse da Logitech e vai ser o número 18. Esses dois aqui é só para quem é membro. Os jogos é para todo mundo, ok? Então fique esperto aí que a gente vai ter vários sorteios hoje. Mas se torne membro. São seis. São seis jogos. Cara, essa número 20 é muito legal. É, muito legal. Tá bom? É. Vou roubar ela. Ó, o John Travolta está aí também. O John Travolta, será que ele não pode ser processado por ter agido de má fé, no caso do empresário lá? Olha, a justiça vai ter que ver. Porque tem que provar, né? Não, ele precisa ter um advogado que mostra que ele foi enganado. É, isso. Eu acho que não é muito difícil provar isso, sinceramente. Mas tem que ter um bom advogado. Mas a corte popular está com ele. Ah, o povo está com ele. Exatamente. Essa corte. Conta, conta, conta. Nossa, conta demais. Quantos casos que a imprensa, às vezes, as vias legais demoram, e é o barulho que acontece na imprensa e nas redes sociais. Impressiona. Sim, sim, sim. Mas enfim, vamos ver. Pois é. Opa. Novo membro aqui é o Francisco Carlos Paroli Jr. Acabou de virar novo membro. Muito obrigado. Tá? Boa. É, o Guilherme Pirola. Pirola. Olha, analisando a situação, espero que ele consiga anular esse contrato. Com certeza foi feito condolo esse contrato. Pois é. Condolo. O Roger Viana acabou de virar novo membro. Rodrigo Miranda virou novo membro. Matheus Almeida virou novo membro. Muito obrigado a todos que estão aqui. E, ó, a gente vai falar então agora sobre a questão lá do Guardia Forra. As boas da semana, né? É. Porque essa semana, como a gente comentou aqui, foi meio devagar, né? A gente passou da era dos eventos. Isso. Aí dá uma esfriada agora, né? Dá uma esfriadinha. É aguardada, né? Agora tem que aguardar, né? E vai ver. Tá aqui, ó. O Snitch, que é o Insider que vazou e acertou uma série de informações antes, ataca novamente. O Zoro publicou em formato enigmático, que Guardia Forra que vai receber novidades no próximo dia 30. Possivelmente no State of Play, dedicado ao jogo, com novos detalhes e gameplay desejado antes do lançamento. O Insider postou um GIF de Kratos com o número 11110. É isso aí. Que foram traduzidos no valor decimal de 30. Daí a especulação para 30 de junho. Convém lembrar que mais cedo nesse mês, outros Insiders disseram que o game receberia novidades no jogo. E o GIF é do Kratos, certo? É. É o GIF do Kratos com esse negócio aqui. Ele postou lá um GIF, para quem de repente não viu, galera, em que o Kratos... Que virou até um meme, né? O Kratos olha assim e faz assim, ó. Sabe aquele meme assim? Ah, eu sei, sei, sei. E aí colocaram os números 11110. Cara, a galera foi traduzir isso como se fosse um código Morse e esse número em qualidade decimal se converte em 30. E aí a galera entendeu que pode ser 30 de junho, que é, que corrobora com os rumores que já estavam pintando. Exatamente. Tom Henderson, o Schreider, já tinha falado também. Bom, é uma boa data, né? É um bom momento. É, mas aí seria... É um dia depois do Nintendo Direct. Nossa, se for... Não, que seria. Não, já teve. Não, não. Mas esse que teve é... Foi no Xenoblade. Isso, mas... Tinha um rumo para dia 29, mas você acha que vai ter? Eu acho que vai, da E3. Eu já estou começando agora. Eu acho que ainda tem chance, galera, se a gente não ouvir até segunda sobre isso. Porque sabe que é o dia 24. Segunda? Dia 24 e 25? Segunda é dia 27. Não, não, não. A segunda é 27 já? É, então é isso. Então segunda é o deadline. Se na segunda a Nintendo não anunciar, eu acho que mingou esse rumor do dia 29. Pois é. Mas tomara que a gente quer vir aqui cobrir. Isso é muito massa. Sim. É, inclusive, é importante falar isso, né? Se tiver dia 29 e 30, a gente não vai anunciar na agenda agora esse vídeo de semana, porque a gente não sabe. Mas vai ter. Vai ter, vai ter. Vai ter aqui. Ó, Rodrigo Miranda virou novo membro, Matheus Almeida também. Ah, o Ace Crime do 5 Red falou, já peguei o Trunks semana passada, que ele ganhou o Trunks, né? Hoje eu levo Android 18, faço o Playstation 5 de linha, achei muito legal, muito foda, a gente já vai falar. Ah, é isso sim. O Lord Kenner virou novo membro, o Luiz Fernando virou novo membro, o Clayton XK Silva também virou novo membro. O cara vai fazer a, 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 vai levar tudo aqui, né? A rapa. O Trunks, a. 18. A 18, os mouses, ele quer o quê? Os jogos também, cara? Claro que quer, mas como não vai querer. Ó, o Lucas Vilar falou, provavelmente sai em dezembro, já que é a época de Natal, onde aumenta bastante a venda dos consoles dos jogos. É, é assim, não sei em dezembro, normalmente eles lançam, novembro que é o mês, né? Novembro é o bicho. O YouTube, novembro, é maluquice completa. O Roger Viana falou... O queimou, novembro. Opa! O Roger Viana falou, gosto do Pacaflo Game, estúdio melhor sempre pra vocês, muito obrigado. Roger, ele falou, gostaria de saber, o Mika, que tem canal no YouTube? Tem, né? Tem, tem. Bom, pra quem de repente... Obrigado, como que é o nome? Desculpa, David. É o Roger Viana. Ô, Roger, obrigado por acompanhar a gente aqui. Pra quem de repente quiser ver, eu tenho um canal no YouTube sim, que é o Fala Mika. Então, é, sintam-se bem-vindos, mas obrigado mesmo. A gente tá junto aqui comentando e aquecendo aí os eventos que vão... Tomara que role mais, né, gente? Já pensou dia 29, Nintendo e 30? Nossa! Bom, esse é um bom demais, cara. Esse é um revival aí, né? É que 30 seria só o God of War, né? A gente queria um State of Play. Um PlayStation Showcase. Um Showcase, né? É, PlayStation Showcase, isso. Ó, Passarela acabou de virar novo membro, muito obrigado. E aí, assim, na verdade, se tiver esse evento dia 30... Agora, no sentimento de vocês, você acha que rola? Eu tô com palp... Eu tô, não sei, com palpitar mais de tanto humor, cara. Você acha que rola mesmo? Não, foi meio estranho o que você falou agora, Mika. Eu tô com pal... Não sei vocês, mas eu tô com palpitar. Ah! Tá com palma? Não sei o que você ia falar, não. Mas eu acho que vai rolar, sim. Você acha que vai rolar? Eu acho que vai rolar, cara. Tem que rolar alguma coisa, não é possível, cara. No meio dessa época, a PlayStation e a Nintendo têm o dever de fazer alguma coisa. Outra coisa que vale a gente mencionar aqui é que o Corey Barlog, o diretor, ele tá postando uma porrada de tweet, fazendo a suspensão. Ele gosta disso. Ele tinha saído do Twitter. Ele tinha saído por meses, ele tinha fechado a conta dele lá, né? Deixado ele quieto, não sei o quê. Ele voltou agora e tá... Bem lembrado. E ele fica postando assim. Por exemplo, esses dias ele postou assim. Ah, eu tava com vontade de jogar isso aqui, mas eu não posso. Eu não tô com tempo, porque eu tô jogando uma outra coisa que tá comendo todo o meu tempo. Então, ele tá rotineiramente fazendo esse suspense. Então, vamos ver, né? Então, eu acho que o anúncio é iminente. É iminente. Eu acho que o anúncio é iminente. Ó, o Jean-Alves Manocicais e o trailer do Plague Tale, o gameplay que saiu ontem. Cara, foi legal assim, mas assim, o gameplay do Plague Tale é... A gente já viu, né, outras vezes. É, e não é tão maneiro. Maneiro é toda a construção desse jogo, que é a parte legal. A atmosfera é legal, os ratos. Eu gosto bastante do Plague Tale, a história é muito legal. E ele ganhou uma data exata, né? Bem lembrado, gente. Até ia comentar que é dia 18 de outubro. Ele tava com o mês anunciado, mas não o dia exato. E agora temos um dia exato, Game Pass no dia 1 também, pra quem assina. E acho que vai ser maneiro. Como você falou, é mais pela narrativa, né? O Eleandro acabou de virar novo membro.